É rapaz, olha aí já, peguei esse cava safado aqui Isso é montagem que nem fizeram com o Samuel Mariano Bom, o fato é que tá aí ó, 6x1 E ele deu uma de 7, pegou o mesmo time que eu Não, pega meu filho, 6x1, cava safado Isso é montagem, isso é montagem Não sou eu, vou provar Vou provar, senão sou eu Valeu galera, tchau, 6x1 6x1, senhor de Rois, Rosmetto